É babado, viu? É tumulto, viu, Nanda? O quê? Eu quero que você conte. Você esteve ontem como repórter especial do Com Você, cobrindo a festa do influencer Ale Oliveira, conhecido como Ale do Passinho, que tem simplesmente 7 milhões de seguidores no Instagram, né? Foi um presente que ele... Eu até falei isso com ele na entrevista, né? Quando eu conversar com ele, que foi o presente de aniversário, né, Nanda? Sim. Ele bateu em 7 milhões aí. Acredito que já está em quase... Já está metade, né? 7, não sei quanto agora. Ele está muito feliz. E a festa ainda estava linda, sabe? Tinha tudo para ser uma grande festa. E acredito que os convidados que conseguiram entrar, né, os amigos deles se divertiram bastante. Porém, a gente vai falar agora... O porém, segure! Vamos acompanhar a reportagem especial Magali Mel na festa de Ale do Passinho. Neon é a cor do mês de novembro, meu amor. Pois é. Neon foi a cor escolhida para a festa do rei. O rei do passinho, Ale Oliveira. Para vocês saberem melhor, é a festa mais esperada do ano. E, lógico, eu vim mostrar tudinho para o nosso com você. Vamos dar um giro? Simbora! Corre, corre, corre! E passa lá. E fala que me ama. E rodando já encontra o povo da terra, né? Porque ela é da terra do Ale. Tchela, a dona de Tibiri. Mulher, até tu está por aqui, nega. Mulher, segundo ano. Bidei do Ale. Bicha, está babado, viu? Está babado. E a Ale é lá de Santa Rita, né? Não, a Ale é de Baillet. De Baillet. Ah, é terra francesa. É ali bem juntinho, de Santa Rita, né? E aí já deu muito close hoje? Ah, só close. Tem muita gente famosa, né, menina? Estou tão constrangida, fingindo demência. É, a gente finge demência, que a gente conhece todo mundo, mas não conhece não, Bicha. Eu não quero saber de homem gostoso, eu quero saber do gostosinho, do cremosinho. Encontrou ele? Com certeza, ele está aqui desde ontem, que eu já estou sabendo, viu? Vou dar um giro, viu? A festa está maravilhosa, maravilhosa, Maga. Olha, os da terra já chegam cedo, e ele não seria diferente, meu amor. Você acha que eu ia perder o close, Magali Mel? Não, não foi diferente. Danilo Lima não vem pra brincadeira, não. E esse cabelo no clima da festa, amigo? Na festa, no look também. Você pode ver que ela gastou aqui, foi em torno de uns 10k, 11k. O pássaro com essa calça boca de sino, mulher! Não sei, né, dá o close. Danilo, essa festa está linda, né, aniversário do Ale? Animadíssima, achei dando close. Eu sou muito famosa, você sabe que eu tenho uma carreira bem longa. Deixa pra lá, né, mulher? Ei, vou rodar, eu quero encontrar o cremosinho. Está por aí, já fazendo assim, ó. Olha. E eu encontro aqui a rainha do Baratex e o rei de patos. Max e Fabi vieram a brilhantar a festa do Ale. Obrigado, amiga. Você que é maravilhosa, está fechando aqui. Eu queria o look dela emprestado, né, Fabi? Eu estou na tendência, Fabi. A gente está muito humilde, Max. Olha o dela. Não, o look dela está tudo. Está na tendência? Está toda na tendência. Mas não é Baratex? Não, é não. Não, não. Tem muitos textos na conta. O look dela é Carex, mas está tudo. Então vamos curtir, vamos dançar muito. Eu estou trabalhando, mas aqui é o homem das profissões de Unis. E aí, querido? É, hoje eu estou de folga, né? Você aí é o responsável técnico por levar entretenimento através de equipamentos cinematográficos. E com uma grande... É, é... Uma mudança aí, grande. Comissão de frente. É o quê? Uma grande comissão de frente. É, a comissão de frente é diferenciada, né? Meu querido, bem-vindo a João Besson. A primeira vez que está vindo aqui? Não, já tenho... Eu moro vizinho aqui, moro no Rio Grande do Norte, aí eu vivo aqui. Bem-vindo, viu? Estamos juntos. Estamos juntos. Precisamos de estar mais na área. Olha só, o nosso quadro é babado. E quando eu chego perto desse rapaz aqui, eu fico chocada. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Rafael, dono de uma das maiores páginas do Instagram, que é a Choquei. Rafa, bem-vindo a João Pessoa, viu? Muito obrigado. E ó, tinha te falado uma coisa, eu estou de olho em tudo aqui, não vai passar nada despercebido, viu? Vou postar tudo, eu já falei por além, inclusive. Ai, gente, ei, será que tem algum lance pra contar aqui de primeira mão? Até então, não, mas já estamos verificando os fatos. Os famosos estão chegando. Fiquem ligadinhos, hein, que em breve a gente já solta tudo pra vocês. É um perigo, viu? Acessem arroba, Choquei e fiquem chocados. Depois de rodar muito, veio vários famosos, vários digitais de fluência, ele, o anfitrião da noite, 22 aninhos, um corpinho de 19. Ale, parabéns, a festa tá linda. E olha só, um presentão de aniversários, o Ale chegou aos 7 milhões de seguidores, né, Ale? Graças a Deus, graças a todo o meu esforço, graças a Deus, a gente tá com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, fora as outras redes sociais. Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo, por todas as conquistas e tudo o que tá acontecendo na minha vida. E olha, a gente tá acompanhando as redes sociais, tá tudo muito lindo. E essa vizinha, assume quando esse romance aí, hein? Ah, a minha vizinha é... é incrível. É meu amorzinho, é uma mulher que eu aprendi a cuidar, a respeitar. Então, seja o que Deus quiser. Ale, a festa tá linda. Parabéns por reunir tantos amigos numa noite tão linda assim. Com a minha sensação, porque essa é a festa mais esperada do ano, pós-pandemia, e o resultado é só alegria, né, Ale? Graças a Deus, a gente tá fazendo uma festa solidária e tá tendo tendo a oportunidade de fazer a maior fecha do ano com muitas atrações da atualidade que estão estouradas em todas as redes sociais e plataformas. E é isso. Deus é fiel e cada dia melhora demais. Mais uma vez, parabéns e lógico, eu não ia terminar essa matéria sem ver o rei do passinho fazendo passinho, como é? Nesse ritmo. meu Deus, eu perdi tanto é estranho demais sem ser no... Ai, eu fico louca! Senhor, meu gente, pessoal da SBT, tamo junto, pessoal de casa, o cheiro do palhaçal de vocês. Meu amor, eu tô aqui do lado do homem que é hit. Ele tá dominando o TikTok, o Instagram, a musiquinha dele que ainda não dançou. Eu acho que só eu que não sei dançar, viu? Rogerinho, boa noite, Rogerinho. Boa noite, hoje você vai aprender a dançar comigo. Porque a música desse homem não existe, não. Prazer ter aqui você em João Pessoa, viu? Nessa festa linda que é o aniversário do Alê, não é isso? Obrigado a todo mundo do Alê pelo convite. Essa cidade que eu amo demais, João Pessoa. Eu que já vim fazer show aqui em João Pessoa e retornando hoje aqui no aniversário do Alê. E tamo junto, vamos fazer aquele show hoje, todo mundo dançar e sofrer, né? Não, quando esse homem começar a cantar ali no palco o que vai ser de coreografiazinha que eu vou tentar aprender. Agora, Rogerinho, eu vou deixar você dar uma palhinha porque quem tá em casa, meu amor, vai sair do sofá agora contigo, vai. E senta com força Mete a louca A sua roupa Beijando a boca E que que a menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que, meu amor, esse foi o hit do ano 2021 E eu tô com ela A dona do hit Mari Fernandes Meu amor, como é que você tá? Essa mulher, ela ferveu nesse palco Foi loucura Tu viu a galera? E aí, gente, como é que vocês estão? Graças a Deus No ano de 2021 eu ganhei esse presente que foi a Não Não Vou E a gente acabou de lançar uma música nova agora que é Parada Louca Que a esperança da gente é que seja o nosso presente de 2022 e que a música história só depende de vocês E ela colocou todo mundo já pra ficar louco com essa música nova Já coloquei a galera pra dançar com a música nova Então, baixe aí a música Parada Louca Mari Fernandes e Marcio Zazação e já rocha na dancinha Ei, não é a primeira vez que você vê a João Pessoa não, né? É a primeira vez Primeira vez? E aí? É a primeira vez Eu gostei demais do clima Eu fui no Sky Bar Gostei de ver a estrutura do bar ali vendo a cidade toda A cidade muito bonita E é isso Em breve eu vou voltar em João Pessoa Já tá confirmado pra fazer show Olha, primeira mão em breve Tem Mari Fernandes fazendo show em João Pessoa Mari Fernandes fazendo show em João Pessoa E aguardem, viu? Porque é em breve mesmo Mari, eu não sou boa de dancinha Eu só sei ser periguete Mas eu vou arriscar fazer o Passa Lá em Casa do seu lado Vamos lá? Passa Lá em Casa Tira minha roupa só vocês Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Olha, o homem chegou Eu já vi de tudo Eu já vi a Vinevine Eu já vi o próprio Ale Mas homem gostoso e bonito e charmoso Gostoso de tudo demais, né? É esse Eu já vi todo tipo de peito Pequenos, grandes, médios e largos Mas nem isso aqui eu ainda não vi não Anda ali Ô, meu amorzinho Você não me deixa sem jeito Eu vou deixar você daquele jeito Ei, meu filho Vem cá Você tá estourado Você tá demais Batalha de sempre, né? Faz tempo que a gente tá na correria Faz dez anos que a gente tá na correria Uma hora Deus abençoa, né? Mas é um prazer Que bom Com você aqui Uma figura da nossa aqui Do estado aqui É nóis E que bom Você aqui no nosso João Pessoa Aqui na Paraíba Primeira vez, seu amorzinho, não? Não, primeira vez em João Pessoa, não Já vim várias vezes aqui Mas é a minha primeira vez Contato com você, né? E é um prazer imenso pra mim Ser uma figura aqui da cidade, né? Do estado E tamo junto, né? Sucesso da Alceira A gente sucesso pra você O programa Mais sucesso que já É que é um estouro aqui na Paraíba, né? Agora vem cá Que festa linda de ela Para de mim Não fica louco pra beijar, mano Não fica louco pra Olha, era isso que eu queria E é um prazer, né? Vai sair Cucuzinho, viu? Eu já falei Cucuzinho É, meu E é um prazer, né? Chama, bebê Ei, deixa aqui seu recado Seu alô pra galera do João Pessoa A galera do programa Com você Estamos aqui E mandando um beijão pra todo mundo A galera do João Pessoa É sem palavras Um carinho imenso A galera gosta muito do meu trabalho Acompanha bastante, né? E quero mandar um alô Um alô especial pra você E pro programa com você E isso com você também Pela oportunidade Pelo carinho, viu? Tamo junto Marcha, bebê Eu tô quase cego E eu E é um programa Quem gostou de dançinha E pra se distação Pantanão E proximista são Pantanão Um conto de fada Pã-rã-pã-pã E um capim Ai, meu Olha, esse aqui Esse é o passinho Que estourou o Orlandinho Que delícia Gente, vocês lembram Que o Orlandinho Juntamente com o Tiago Com o Beijo, né? Já deu entrevista lá Fez um café Com o Fernandinha, né? E hoje tá aqui em João Pessoa Abrilhantando ainda mais Essa festa linda do Alê, né, Orlandinho? Com certeza, meu irmão Com prazer, né? Participar E mais uma vez aqui novamente Os meninos não puderam estar presente hoje Mas o pai tá, né? O pai tá O pai tá O pai tá O pai tá O E é um pernambucano Delícia E tem um gingado, viu? Amor, é que festa linda Pós-pandemia Estamos saindo de uma pandemia aí Mas a alegria tá sempre presente É, a alegria sempre tem que estar presente, né? Nos nossos dias A gente tem que levar alegria pra galera Tanto pelo Instagram Como no dia a dia Se a gente tá em festa e tudo mais A gente tem que levar alegria sempre, né? E aqui é uma festa também que tá Aquela energia incrível E a gente também tá levando alegria Muita gente pedindo pra tirar foto Muitas pessoas que gostam de verdade do carinho Tem carinho pela gente Isso é maravilhoso, é demais Valeu, Orlandinho Um sucesso, viu, querido? Obrigado, eu que agradeço Agora é a hora do latido mais esperado dessa festa É a Avne Vini, gente Que estouro, Avne, essa música, hein, querido? Obrigado, que prazer estar falando com vocês mais uma vez A gente sempre tá em contato lá Falei com a Fernandinha um dia desse Tô muito feliz Coração Cachorro é a música top 1 no Brasil Muito top 1 nas raios, no Spotify Só tenho a agradecer a Deus E a vocês também que estão sempre divulgando a gente Dando espaço pra gente lá na Tambaú Eu fico feliz Avne, essa música já é estouro no Brasil Mas vem cá, teve um reposte agora internacional, foi isso? É, James Blunt A música tem uma citação nas músicas dele E a gente conseguiu chegar lá Lá em Londres, onde ele mora E ele fez alguns vídeos já escutando e brincando com a música A gente tá muito feliz E daí pode surgir aí um fato novo Olha, será que vem um feat por aí? Pode ser, né? Pode ser, tudo pode acontecer Mas tô muito feliz A música é realmente o Trabalho São Fronteiras Hoje é uma das 50 músicas mais ouvidas do mundo também Então Deus é maravilhoso A gente tá agradecido E lógico, pra encerrar esse momento aqui Tem que ter uma bailinha dessa música mais ouvida Nos últimos o quê? Nos últimos... Nos últimos mês Um mês no top 1 no Spotify no Brasil E um mês ela ficou no top É contigo, Álvaro, vai Aú, lá de coração, cachorro, lá de coração Aú, lá de coração Adoro Beijo pra Vini, Vini, querido Magali, você arrasou Amiga, consegui pegar ali o bombé Faltou alguns aí porque a correria tava muito grande Era muita gente, era muito artista também Agora é o seguinte Parabéns pra Lê Por ter credibilidade de reunir tantos artistas Tantos influencers Nesse mesmo dia também tinha a festa da doutora Deolane Lá em São Paulo E que ficou nessa divisão de influencers Mas ele foi muito prestigiado Significa que ele tem crédito Que ninguém deixa de ir pra festa A gente vai pra festa de quem a gente gosta, né? De quem é nosso amigo e tal Tem gente de Salvador Tem gente também de São Paulo O pessoal de São Paulo que veio, né? Então é como você falou, né? Qual foi a grande polêmica dessa festa? Nanda, o que acontece? Uns dizem que ele chamou demais Outros dizem que não teve controle de pulseira Não tem Gente, era muita gente Como ele mesmo se pronunciou lá na festa Teve um momento que ele parou Emocionado, chorando E disse, olha Tem gente que tá lá fora Que veio de Salvador Que veio de Natal Que são meus convidados São os meus amigos pessoais E não estão conseguindo entrar Aí você pergunta Por que? O que era? Eram pessoas Que ficavam do lado de fora Que não permitia que alguém passasse Muita gente achou que era Chegar com um quilo de alimento E tentar entrar na festa E não era isso, gente Não Eram os convidados do Alê Do passinho Que tinham que levar Cinco quilos de alimento Porque tinha esse cunho social E aí, gente O Alê fez um desabafo Não só lá no momento da festa Que tá repercutindo muito Nas redes sociais Inclusive por ele ter dito Que vocês não são meus amigos Então assim Ele no auge da emoção Ele colocou ali Claro que entre aquelas pessoas Tinha muitos amigos do Alê Mas ele acabou generalizando Naquela fala Mas tomado pela emoção Já ele saiu da própria festa E foi em busca das amigas Que não conseguiram entrar E ele gravou uns stories A gente achou justo E no próprio Instagram do Alê Vê o que é que ele falou Solta aí, diretora Saí do meu aniversário Pra dar a mão a vocês Ninguém vai humilhar minhas meninas Porque as amigas Que dançam muito com ele Que tá sempre presente Nos stories dele Não conseguiram entrar Aí ele tá dizendo Que não é menino Que ele é um homem Que vai em busca das amigas Vai passando Foi falta de organização E aí há um reconhecimento Na verdade ele disse Que gastou uma grana danada Na festa Pra isso acontecer Diz que não tem culpa Que ele é só uma pessoa Que ele não tem como resolver tudo E é verdade A organização O acesso É da empresa Que ele contratou Pra fazer isso Quem falou mal Dizendo que a culpa é minha Não tem culpa de nada Mal educados Que não sabem respeitar A privacidade Teve gente pulando A festa E aí ele desabafa Que acabaram O sonho Que se tornou Então o pior Dia da vida dele Disse até Que ia sumir Da internet Que dinheiro Não é nada E aí falando Mais uma vez Que ia chegar Pra pegar as amigas As que ele chama Das minhas meninas Que ninguém ia E aí tem uma fala dele Olha lá E tira o som O quanto eu tô mal Gente Pessoas que eu convidei Não entrou Pessoas que eu não convidei Entrou Só quero que Deus Me abençoe Só Deus Pra me abençoar Mesma família Eu fiquei muito triste Que a festa Bateu o limite Do nada Tinha mais mil pessoas Lá fora E eu sem saber O que fazer Não sabia o que fazer E o povo Empurrando o portão Muita gente Que foi convidada Não entrou Uma festa Que eu tenho Um som tão grande Convidei as maiores Retrações do momento Tudo organizadinho Coisa tudo sério E no final Deu isso aí Deu isso aí Muita gente Foi olhar pra frente Do evento Achando que a entrada Era 5 quilos De alimento Não 5 quilos de alimento Eram os convidados Que tinham que levar E aí ele já mostra Que pegou as amigas Então ele ficou Literalmente Arrasado Porque Não é o que Quando a gente faz Uma festa Ninguém Quando a gente faz Uma festa A gente avalia Que tudo vai sair Conforme a gente esperou Então os convidados Vão ter acesso Os quilos de alimento Eram relacionados Aos convidados As atrações Teve atração Até que teve que pular Porque não estava Conseguindo acesso Houve um grande tumulto Na frente Talvez o que a Ale Não tenha dimensionado É a expressividade Que hoje ele tem Então ele disse Não, só vai meus convidados Mas não foi bem assim Não foi Eu já tive possibilidade De estar no bucho Ali de Itamandaré E o Ale passar E uma multidão Correndo atrás dele Então talvez ele não tenha dimensionado Que estariam tantos fãs Tentando acesso A festa dele Tantas pessoas Então talvez Não tinha tido essa dimensão E que é muito natural Que as vezes a gente Não tenha essa dimensão Não consiga ter É sim, Nanda E tipo assim Eu lá trabalho Enquanto imprensa Eu, Agostinho Agostinho, meu Deus do céu Que seguramos uma barra grande ali Foi difícil chegar Porque era o único portão, Nanda De entrada e sair Então tem gente que criticou isso também Então a gente chegar Até esse portão Foi uma luta Eu digo Vai, levanta Olha, foi um perrengue O perrengue chique Como fala Levanta a câmera Liga a luz Mota o microfone E o próprio pessoal Como ele falou ali Gente que não foi convidado Estava fazendo uma barreira Sabe, Nanda E aí outros artistas chegavam E não conseguiam entrar Teve uma menina também A vizinha lá Que chegou bem tarde também Estava tentando entrar E não conseguia Então aconteceu tudo isso, né Então tinha gente lá dentro Pulando do muro Como você falou A gente olhava assim Tinha um pessoal do lado de fora Em cima de um ônibus E pulava pra dentro Sabe, não tinha o controle Olha, ele foi Uma pena Uma pena Porque ele planejou Ele organizou Gastou uma grana Como ele mesmo relatou Pra trazer as principais atrações Então tinha uma empresa, né, Nanda Provavelmente tinha uma empresa Pelo que ele fala aí, né Tomando conta Provavelmente Quem é o acesso Quem é a segurança Que é com a cadeia A lista de convidados É pulseira ou não é pulseira Como é que foi feito esse acesso, né Quem foi o cerimonial Que tomou conta Teve ou não teve Enfim, mas ó, Alê Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu já tenho alguns anos Na vida a mais que você Posso dizer isso Tudo serve de aprendizado, não é Não tira o brilho Do seu planejamento Do quanto você se esforçou Pra esse dia acontecer Não tira o brilho Das pessoas que se esforçaram Pra te fazer sorrir Pra fazer esse seu dia inesquecível Esses percalços da vida Só servem pra nos fortalecer Pra nos preparar Para os próximos passos A sua próxima festa Você já sabe Que você é uma grande celebridade E que não dá mais Pra minimizar uma coisa ou outra Mas não tira esse brilho não Porque teve muita gente Torcendo por você Que foi lá realmente Porque são seus amigos Então que isso sirva de lição Na próxima festa Segurança redobrada Situação redobrada Casa de show com entrada Com saída E vai dar tudo certo Esses percalços Esses perrengues da vida Fazem parte, né? E só servem pra nos motivar A fazer mais e ainda melhor Não soma da internet Tem uma galera 7,1 milhão de pessoas Te seguindo Porque gosta de você Porque curte o seu conteúdo E quem fala mal A gente fazendo ou não fazendo Acertando em tudo Ou não acertando Vão continuar falando Pros seus amigos Você não precisa se justificar Porque eles te conhecem Pros seus inimigos Você não precisa se justificar Porque eles não vão acreditar E assim a vida segue Tá? Obrigada por autorizar A nossa produção Cobrir a sua festa Foi um querido Um beijo enorme pra você Pra todo mundo E vida que segue É isso mesmo Vamos pra outra festa? Gente, é outra festa É chacho Por cima de chacho Nossa, ali Tava linda a festa do Alem Você entrava A ornamentação A coisa linda Tudo no neon e tal Só que essa outra festa Lá em São Paulo Era ostentação Minha filha Era a festa dos milhões Era a festa dos milhões A começar pelo look da mulher Foi avaliado em não sei quantos milhões Esse vídeo que a gente vai soltar Nanda É o seguinte Essa menina Provavelmente era amiga da Virgínia A Virgínia do Zé Felipe Né? E aí ela tava falando Que tava muito Gente, tô chateada Por quê? A festa tá dividida Famosos ficam no setor E não famosos E subcelebridades Ficariam em outro setor Teriam uma divisão ali Sério? Diga aí Foi uma festa separada Em mega famosos Em sub famosos Sub e anônimo Não, gente Mas não é por conta da pandemia Assim que tinha que dividir? Não Para, ô Nanda Gente, eu tô passada Para, para, para Você estaria na sub Você estaria na pipoca Ou na Ô mulher famosa Eu sou famosa Eu fiz igual o Big Brother Eu fiz igual o Big Brother Foi isso Camarote e pipoca Quem tava no camarote, amiga? Olha, tinha Carlinhos Maia Tinha o seu Jotodinho Lucas Guimarães Lucas Guimarães Belo que ele cantou A Graciana também tava Então tinha realmente A galera de peso Sabe, Nanda? E aí subs Eu acho que era Tava pelas mesas E a comida Será que circulava pelos subs? Ai, gente Eu só penso na Ai, não me chama pra uma festa Pra eu ficar passando fome não, gente Porque eu bebo pouquíssimo Se eu tomar dois drinks Eu já fico meio lesa Então assim Você ficaria na sub Nanda não, né mulher? Ai, querido Eu ficaria onde tem comida Eu não tô nem aí Se é sua Eu quero saber da comida Porque, olha Eu com bebida Eu sou o seguinte Eu pego uma taça Faço a fina A fina, né? E fico lá, entendeu? Com a taça noitoninha A mesma As borbulhas sobem Descem Acabam as borbulhas Eu tô lá com a taça Mas a comida passa Eu fico logo amiga de garçom, amiga Já faz amizade Pergunto logo o nome dele ou dela Amigo, como é seu nome? Fulano Menina fulano Pronto Fulano é só passando por aqui Eu não vou pra fecha pra ficar Eu vou pra fecha pra ficar De barriga cheia, menina Lógico Então se na sub Tivesse comida, querida Tava tudo certo E o resto, olha Que se explodisse Vamos ver ela falando A menina falando O que é que ela disse? O que é que ela disse? Entra lá, gente Precisa da autorização Quando a Virgina chegar Eu vou junto com a Virgina E aí, querida Eu entro, mostro só pra vocês E os outros pagos E aí, eu vou ter que esperar Não vou entrar Gente, eu queria muito Tirar foto com o pessoal Que tá lá Mas não pode Gente, essa parte aqui Não pode passar E aí, ficam os famosão lá E aí, os outros Ficam pra cá Gente, não Ela disse tudo Os famosão Ficam lá E os outros Convidados Ficam nas mesas Eu tô no chão Amiga Olha Teve um chacho Com o look dela também Agora sim O povo tá criticando Metendo pau Comparando Achei linda E avaliada em milhões E eu disse que o look total Chegou a quase 5 milhões Mas olha aí, mulher Tô comparando muito Com a dela Esse é o look dela Esse é o dela Que é uma cobra, né Que tinha plumas Tinha uma cauda Era um bar Transparente Com uma cobra Uma cobra, né E aí, olha E aí, gente As branquelas O povo Mas o povo Fica sempre em busca Né, gente Das críticas Eu achei que ela Tava maravilhosa Ela tava usando as joias De um famoso Joalheiro Que Não sei quantos Milhões Minha filha Ela que não podia perder Gente, nada disso Tinha aí brinco Tinha o brinco caríssimo Minha filha Acho que é 3 milhões e meio Um negócio assim Só tem joias Não é nada Querida Muitos brilhantes Muitos, muitos, muitos Olha isso Mas o povo da internet Não perdoa Não perdoa E critica E aí, quais foram as atrações Da festa, Magali Eu vi que teve Belo, como eu falei De cantores Muitos MCs Exatamente Amigos Teve uma homenagem Pro Kevin, né Ela se emocionou Quando começou a cantar A moça do Kevin, né E aí, teve os amigos Dele lá Acredito que dela também Que circulavam ali Na época do casal Olha aí as joias Menina, é chacho É chacho Olha as joias Mulher É, Laine Entra aí Que eu acho que é Léo Dias Que colocou o valor Dessas joias Exato Das notas Das joias Olha isso Você tá pensando Que é bijuteria É novo Né, não Agora, amiga Ah, eu não sei Se eu queria, não Como assim, querida Ah, eu não curtei Sabe quanto era Quer ver? Olha, com o look arrasado Deolane Faz festão de aniversário De 4,5 milhões Milhões O look? Tudo, querida Toda, né A festa toda Ela completou 34 anos, tá E aí, ela diz o seguinte Dele, 4 milhões e meio Foi o custo da festa Tem a noção? Show de Simone e Simária Olha Show do Belo E muitas outras atrações Só as pulseiras Os anéis Os brincos Estão avaliados em 1,2 milhões Um vestido preto Repleto de brilhos Transparências e plumas Como nós comentamos 90 mil reais Tá, meu amor? É, querida Jojo Todinho Não entendi Jojo Todinho Falou alguma coisa No ouvido dela Pareceu uma oração Isso, tava dizendo Mas eu acho que não foi, não Eu acho que foi dizendo assim Parabéns Você acha que foi, né Que Deolane ficou super emocionada, né Foi, o que acontece O que eu tava lendo É que esse momento Que a Jojo chamou ela E falou algo Ali, abraçou e tal Foi bem depois Que ela tinha se emocionado Já com a música do Kevin Sabe? Sabe, Nanda Ó, tem esse momento aí Que ela tava Ó Cantando a música do Kevin Né, Kevin? Que ela já tinha trocado de roupa Inclusive, né Se mare ali com ela, né E assim É, um momento de emoção mesmo, né Porque relembra o Kevin Relembra a família do Kevin Eu não acho Que tenha sido convidada Pra essa festa, né A questão da mãe E tal E aí as coleguinhas estavam E muitos MCs Né, muita gente Que é do circuito dela E assim Renálida Carvalho Estava lá, né Renálida foi convidada Elas se tornaram muito amigas Inclusive, tem um momento Que Renálida ora Pela Deolane Né, e assim Tem uma foto da Renálida Com Simone Simaria Com Lucas Guimarães Então a Renálida estava lá Prestigiando a amiga Deolane A Deolane veio até pra cá uma vez Feio pra inauguração da igreja Da igreja Da Renálida E aí teve toda aquela polêmica Mas agora já tem data Sobe, tem gente Virgínia É famosona Famosona, né Será que era os arroz Assim, a quantidade de K Olha, tem mais de um K E sobe pra cá Menos de jeito É marido de não sei o que E sobe pra lá Ei, a gente ia ficar Embaixo, amiga Eu não ligo não Tem na comida Tá tudo certo A pessoa só pensa na comida Eu só penso na comida Eu quero lá Nem vou ficar lá na festa Da tarde de tirar foto Com ninguém Eu quero tirar foto Com quem? Eu quero com as comidas Será que as comidas Estavam gostosas, amiga? Sabe que é bufê? É porque também tem As festas dos famosos Mas o que não tem nem comida Tem, né O bolo era fake Ou era de verdade? Ai, a gente sabe, né, amiga Geralmente eu lembro Que antigamente Ai, gente Eu acho que esse chá Tá abrindo meu apito Vamos chamar o padre Tu lembra que antes Era um bolo Acho que até hoje Um bolo fake E vinha outro sendo servido Sim, mas isso é assim Desde que vem o bolo É, desde que vem o bolo Deixa os bolo fake Enfeitando Mas vinha o bolo, né Ei, vamos Vou falar de Luan Santana Luan Santana namorando Era aquela menina mesmo? Namorando Depois, depois, depois É a mesma menina? Tchau Tchau